Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR O que é a exposição dos 30 anos da SBPC Jovem? É uma exposição que construímos dentro da tenda da SBPC Jovem que vai comemorar as três décadas desse espaço importante dentro da reunião anual. A tenda jovem é dedicada a trazer estudantes para participarem do mundo científico e por isso queremos homenageá-la. A exposição vai contar um pouco dessa história e ainda trazer surpresas para as crianças que vierem nos visitar. Eu sou a Lívia Gonçalves, técnica em assuntos educacionais e coordenadora deste projeto. Eu sou Júlia Casper, graduanda de História, Memória e Imagem e pesquisadora dessa grande trajetória. Somos apenas uma parte da equipe que construiu a exposição SBPC Jovem 30 Anos. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.